Eles agem como se fossem donos da música Fenômenos da arte lúdica Os tempos mudaram e não há dúvida Queremos e vamos deixar a nossa rúbrica Nós somos a música Fenômenos da arte lúdica Os tempos mudaram e não há dúvida Queremos e vamos deixar a nossa rúbrica Eles só tão a ver a parte doce Não viram que foi essa beira o que aqui me trouxe Passei metade da carreira a chupar o osso Naquela era o que era nosso, parecia a vossa Penamos, lábios secos não havia gloss Cantávamos, só em becos o público eram sócios Que tratávamos sem respeito e pop era um choque Nem hipótese, tipo um super box, super rock Tinha que chamar a atenção porque eles não nos viam E pop era aberração e quantas rádios riram-se Quantas maquetes partiram e não ouviram Iludiram, cuspiram-nos e nos chamaram pirôs O mundo gira e girou hoje E vai-se ouvindo rumores que nós Metemos a cultura no lodo, o nosso conteúdo é um dois Banalizamos com grafito e b-boys Eles querem que a gente saia com a casa cheia Nos temem, nos vaiam com cara feia Criaram impérios e eu lá na aldeia Broke Os fós, os castelos não são da areia, são doido Dizem que a gente colhe o que se meia Então me passa e mudo, testemunha minha estreia Traz as tuas ideias que há lugar para todos Faz parte do jogo e aceita só que hip-hop está no pódio Sejam como se fossem donos da música Fenómenos da arte lúdica Os tempos mudaram e não há dúvida Criamos e vamos deixar a nossa rúbrica Nós somos a música Fenómenos da arte lúdica Os tempos mudaram e não há dúvida Criamos e vamos deixar a nossa rúbrica Batemos palmas nessas cotas que sabotam hoje Se tem traumas com licença me sou meganos Tive que estar na resistência sós Sem direito a voz A luz só veio depois dos 32 Todos que vivem desses sonhos chamam de vencedores Sempre piamos baixinho aqui nos bastidores Ninguém limpou os nossos choros Querem os nossos louros Sou os seguros Quando abre a rap nos globos dores Diz-se bullshit Nigga, fuck off Não preciso de uma rádio cá, prof Tudo o que eu vejo é sentimento de posse Porque não vos dão love Superem são ossos do job Nada dura para sempre, tudo tem validade Aceitem o dia da arte Sei que vocês querem-nos num mundo à parte Somos o trauma, a causa do drama Dos velhos trapos Histórias tão enquadres, música não é só fato Como se fossem donos da música Mentos fechadas, tão seladas, polho e freio Os tempos mudaram e não há dúvida Está a cuidar ouvir meu passado presente Hoje somos a música O que toda a gente sente, é que toda a gente sente Os tempos mudaram e não há dúvida Cremos e vamos deixar a nossa rubrica Adorei o som, mano Adorei o som, mano E... Pá E é boa da ficha Porque... Estás a responder ao gajo Ninguém respondeu Gosto boa dessa cena De... Alguém a representar o hip-hop Estás a ver? Adorei, mano Adorei E é mesmo isso É representar o nosso movimento A nossa cultura Está espetacular E está uma grande canção Grande beat Grande feeling, mano Mano, eu acho que dias lançais já